Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Afonso, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí ensinando como que você vai fazer suas lives na NimoTV ou em qualquer outra plataforma, até mesmo aqui no YouTube, é com música de fundo. Como que você vai jogar o Free Fire ou qualquer outro jogo com música de fundo. Agora você vai aqui na sua Play Store e vai baixar aí, ó, Google Chrome Beta. É esse que tá aqui do lado, aqui desse lado aí, ó, Google Chrome Beta. Você vai abrir ele e você primeiro vai ter que localizar aí a música que você quer, né? Eu vou utilizar o próprio YouTube, tá? Então eu vou abrir aqui, vou utilizar aqui o YouTube. Mas poderia ser qualquer outro site aí de músicas, tá? YouTube.com, pronto. Quando você entra nele, no modo normal, que nem eu tô entrando aqui, ó, ele abre desse jeito aqui, ó. Que é o modo mobile, né? Tanto que ali na barra de cima, lá em cima ali, ó, tá? M.YouTube, certo? Então agora o que você vai fazer? Você vai clicar nesses três pontinhos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui e mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu ver se vai dar foco. Ixi, acho que não vai dar foco não. Minha câmera é muito ruim. É, webcam. Aqui, ó, desses três pontinhos que tem mim aqui, ó. Você vai clicar nele, tá? Beleza? Cliquei ali, ó, três pontinhos. E agora eu vou pôr aqui, ó, versão para computador. Ali onde eu marquei ali, ó, versão para computador. Pronto. E agora aqui no celular, ele vai abrir como se fosse a tela do seu computador. Como se fosse o computador, né? Seu computador, caso você tivesse. Se você não tiver, vai abrir igual como se fosse na tela do computador. É desse jeito que abre no computador, tá? E agora eu vou pesquisar aqui uma música. No caso, eu vou utilizar o canal do NCS, beleza? Ó, a música já tá tocando. Você já vai escutar ela aí, ó. Ó, viu que eu pausei? Agora, eu tenho o controle de volume aqui, certo? Ó, vou baixar. Ó, ó lá a barrinha de volume ali em cima. Lá em cima, lá em cima, lá. Subindo. Tá vendo? Pelo controle de volume aqui do celular, certo? Mas aí você fala assim, ah, mas aí não resolveu nada, cara. Calma. Agora, eu vou com o movimento de pinça aqui na tela. Vou dar um zoom aqui, ó. Vou dar um zoomzinho aqui, ó. E olha aqui, ó. Tá vendo? Ele deu esse zoom aí. E agora eu vou ter o controle de volume aqui, ó. Dou um talk na tela e eu tenho um controle de volume. Tá vendo ali, ó. O volume aumentando e baixando ali, ó. Agora eu tenho esse controle de volume, ó. Mais alta a música. Vou aumentar aqui o volume do celular, ó. Bem alta. E agora eu posso baixar por aqui, ó. Então eu deixei aqui na altura mais ou menos que eu queira. Pra minha live. Então é essa altura aqui, bem baixinha aqui, ó. Pronto. Agora eu aperto no botão de home. Se o seu celular tiver. Se não tiver, você faz aquela bolinha. E aperta naquela bolinha pra ele minimizar tudo. Voltei pra tela inicial, certo? E agora, aqui na parte de cima, eu tenho essa barra aqui, ó. Que apareceu aí, ó. Essa barra aqui, ó. Que é de controle da música, tá? Eu vou deixar ela por enquanto sem música e vou abrir aqui meu Free Fire, tá? Vocês estão escutando o som do Free Fire ao fundo. Eu vou baixar agora aqui o volume do Free Fire, ó. Baixei. Só que eu quero ele alto. Mas também quero a música de fundo agora. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó. O dedo aqui na barra, ó. Pra aparecer a barrinha. Tá? E olha lá, ó. A barra de música. Agora eu dou um play aqui, ó. Ó, opa, play. Pronto. A música tá no fundo, entendeu? Ah, mas a música tá alta, tá baixa ou tá alta, que seja. Aí você puxa a barrinha, entra aqui, ó. Ele vai abrir aí de novo, né? Aquela tela de lá. E você dá um clique aqui, ó. E aqui você tem o controle de novo. Pronto. Mais alto um pouquinho. No mesmo esquema, minimiza. Ó, aqui, ó. Minimiza a tela. Abro de novo o Free Fire, tá? Ou o programa de live, que seja. Aí você vai ter a barrinha de novo aqui em cima. Aí você dá o play de novo. Ó, tô entrando aqui no meu Free Fire. Pronto. Aí, agora eu tô com a tela do Free Fire. Ó. O sonzinho dos cliques aí saindo. E a música rolando. Deixa eu recusar aqui, ó. Tá? Belezinha. Vou entrar numa partida aqui pra vocês verem que vai tá saindo belezinha o som. E a tela aí do lado, ó. Deixa eu colocar assim que fica melhor, né? Aí, ó. Tô. Vou jogar no celular. Tá, ó. Tá aqui. A única desvantagem é que aqui não tem como eu baixar o volume por aqui, ó. Tá vendo? Não tem como eu baixar o volume por aqui pela tela, tá? Eu teria que entrar aqui na página. Que nem eu fiz aí. Eu entrei. Aí, agora eu dou um clique aqui. Baixo aqui um pouquinho. Baixei. Aí, aperto aqui, ó. Volto aqui no Free Fire. Aí, eu tô com essa música de fundo, ó. Que é o Netflix. Tá vendo ali, ó. O Netflix. E jogando. Entendeu? E aí, eu poderia também abrir aqui, no caso, o aplicativo de fazer live e tal, entendeu? Mas utilizando a música de fundo, tá? Ó, a música tá muito baixa. Vou pular aqui. Deixa eu chegar no chão pra ver se ela vai continuar baixa ou não, tá? Enquanto isso, já deixa um like aí. Comenta se você já sabia disso e não sabia. E se você tem algum outro modo aí, alguma outra maneira aí de você fazer esse tipo de serviço que eu tô fazendo aqui. Esse tipo de jeito, assim, de você jogar com música de fundo mais fácil. Ou que tenha algum aplicativo de música que você possa reproduzir as músicas do seu celular, tá? Enquanto você tá fazendo a live também, comenta aí, beleza? Deixa eu só chegar no chão aqui pra sair essa música daqui do jogo, né? E tá só o som do jogo. Ó, pronto. Ó. Belezinha, né? Cara, eu sou muito ruim hoje jogando no celular, mano. Então, não... Não liga aí, não, viu? É só pra mostrar mesmo que a música de fundo tá tocando. Tá tocando. Ó, aí eu quero pausar aqui, caso tiver muita gente. Pausei, ó. Pronto, ó. Toquei de novo. Beleza? Show de bola, né? Ó, tem cara aqui. Ó, tem cara aqui, hein? Vou ficar aqui. Mas era só pra mostrar isso aí, galera. Então eu vou até quitar aqui da partida, mano. Pra não ter perigo do cara me matar e dar aqui pra ninguém. Belezura, galera. Então esse é o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês aí. Comenta aí se você já sabia dessa dica. Ou se você conhece algum outro aplicativo que faça essa mesma função aqui de um jeito mais simples, beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui!